Bem-vindo, seja o nome do Senhor. Essa festa é para o Senhor. Com glória! Com glória! Com glória! Não desista de orar. Ele é que é o verdadeiro. Com glória! E se você não ser pra mim, que já foi base sacerdã-lui, que já foi base sacerdã-lui, que já foi base sacerdã-lui. Que já foi base sacerdã-lui, que já foi base sacerdã-lui. Com glória! Com glória! Com glória! Com glória! Amém.